Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br Hoje, no dia 18 de outubro de 2020, eu venho aqui te trazer a melhor oferta de passagem aérea totalmente pra você. Hoje a promoção é da Latam com passagens aéreas a partir de R$ 121,00. Pessoal, tá muito em conta, tá valendo muito a pena essa promoção da Latam e é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaéreas.com.br Se inscreve agora, pessoal, porque esse vídeo tá muito bacana e você não pode perder nenhum tipo de promoção nesse canal, ok? A primeira coisa que você sempre deve fazer é entrar no site descontopassagensaéreas.com.br Que é aí, pessoal, que eu sempre coloco todas essas informações em tempo real pra você, tá? Todo dia, tem promoção em todo dia, eu venho aqui te trazer a melhor oferta sem problema algum, tá? Hoje a oferta é da Latam e a gente tem passagens aí, trechos a partir de R$ 121,00, tá? São diversos trechos, tá, pessoal? E eu sempre deixo o link na descrição. Então aqui na descrição do YouTube você vai ter o link onde você vai ser redirecionado pra página do desconto Passagens Aéreas, onde eu coloco todas as informações. Tudo que eu faço em vídeo, pessoal, eu faço também em post no blog. Então é muito importante que você acesse esse blog também, tá? A Latam, que tem sido uma companhia aérea muito boa pra se viajar também, tá? As promoções da Gol estão sendo mais frequentes, tá? Mas a Latam também tá fazendo um excelente trabalho. No final de semana é um dos melhores dias pra você comprar. Domingo é um dia perfeito pra você comprar uma passagem aérea, porque geralmente fica muito mais barato e essas promoções de domingo geralmente acabam na segunda. Então se você tá interessado em comprar alguma passagem aérea, achou um preço bom, compre agora, porque essas promoções não duram pra sempre. É coisa de... é muito rápido que a promoção acaba. Então se você viu no domingo à noite, compre agora, porque segunda de manhã já não vai ter, tá bom? Pessoal, eu separei aí, no caso, por regiões, tá? Então a gente tem as melhores ofertas pra viajar no Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, tá? Deixei tudo aí bem explicado no site e também as tarifas que você vai pagar nos trechos. Não é ida e volta, tá, pessoal? São trechos apenas. Então você vai ter, por exemplo, São Paulo até Curitiba a partir de R$121,00. Mas, enfim, são apenas ida ou volta, tá bom? Não ida e volta. E se você clicar no link onde eu te redireciono, no caso, pro site da Companhia Aérea, você vai comprar no site da Latam, tá? Olha, pessoal, eu sempre aconselho, eu sempre recomendo que você compre diretamente com a Companhia Aérea. Não compre em outro local, não compre em intermediadores de serviço, compre somente na Companhia Aérea, tá? Então aqui, no site da Latam, você já consegue ver todos os preços que você vai encontrar. Os preços estão excelentes, tá bom, pessoal? Eu acho que até tá melhor do que a promoção da Gol. Se você ainda não viu a promoção da Gol, eu coloquei no mesmo dia, tá? Nesse domingo, dia 18 de outubro. Então é só clicar aí no canal que você vai ver a promoção da Gol também, tá? Mas está com preço muito bom e vale muito a pena você aproveitar essa promoção da Latam. Está valendo muito a pena mesmo, tá? E no caso, tem mais uma regra aí no caso, que se você tiver problema com a remarcação da passagem, né? Se tiver problema com a passagem, você pode remarcar a sua passagem quantas vezes precisar. Então, comprando diretamente no site da Latam fica muito mais fácil caso você tenha algum problema. Por isso que eu sempre bato nessa tecla aí de você comprar diretamente no site da companhia. Pessoal, promoção rápida. A promoção tá muito boa. Muito bom domingo de promoções. A gente tem promoção da Latam e da Gol com preço muito bom. Espero que você aproveite, tá? Não deixe de colocar aí nos comentários se você tá aproveitando essa promoção ou não. Se você achou com preço bom ou não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha te ajudado em alguma coisa. Não deixe de se inscrever no canal do descontopassagesaereos.com.br Muito obrigado por tudo. Um forte abraço. Excelente domingo pra você. E tchau, tchau, pessoal. E tchau, tchau, tchau.